Eles cresceram e continuam lindos. Os filhos trigêmeos da apresentadora Poliana Abrita aparecem enormes em uma foto tirada com a mãe, Poliana, hoje com 47 anos de idade, ainda jovem, aproveitou a tarde de folga para desfrutar um passeio com a Manuela, o José e o Guido. A família foi em uma exposição no Rio de Janeiro, e claro, a mamãe coruja fez questão de mostrar para todo mundo os filhos lindos, e que já estão quase do tamanho dela na selfie, chamando bastante atenção. Recentemente, a apresentadora do Fantástico aproveitou um período de férias para curtir uma viagem com o marido Chico, e os dois foram passar uns dias de descanso em Nova York. Poliana, com seus cabelos lindos, fez questão de mostrar a beleza ao lado do esposo, em mais uma linda foto do casal.